Duck Bill em Cambé, aqui tem muitas variedades de salgado e de sobremesa Que as meninas amam vir nesse lugar Bora começar o nosso rolê de hoje com os nossos pedidos maravilhosos E pra começar os trabalhos de hoje, aí eu pedi um Frappu Bill de frutas vermelhas que é delicioso E uma pizza pan que é sensacional, muito gostosa E eu pedi um Frozen de maracujá que eu gosto demais E eu pedi um sanduíche de costelinha defumada com queijo cremoso e barbecue Galera, vocês precisam experimentar que é uma delícia E a Lala pediu uma soda italiana de maçã verde que ela ama Aí eu também pedi um quiche de espinafre com bacon, uma delícia E pedimos também um pão de queijo recheado que já é gostoso e ficou melhor ainda E não poderia faltar uma sobremesa né galera Pediu um cookie de cheesecake com geleia de frutas vermelhas e creamy cheese É dos deuses!